There's nowhere left to go. Nowhere. Except the Oasis. Ok, este tem mesmo de ser visto em IMAX e em 3D. Ready Player One, jogador 1, consegue a proeza de ser uma espécie de montanha russa, só que com história e com alma. É um divertimento alucinante, com coisas para dizer, com personagens de que gostar, e é uma celebração para pelo menos umas 3 gerações. No livro de Ernest Cline, que serviu de base ao filme de Spielberg, a fuga a um futuro sombrio era o aconchego de uma realidade virtual completamente mergulhada na cultura popular da década mais aconchegante da história, os anos 80, com os seus filmes, séries, jogos, bandas desenhadas. Ready Player One, o filme, tem no seu Oasis, o seu mundo virtual, todos os tempos a acontecer ao mesmo tempo. Estão lá os 80s, mas também os 90s e até os 2000. Eu vi o filme com o meu filho, num segundo estava ele a celebrar a aparição do mundo de Minecraft, no outro estava eu a celebrar o DeLorean de regresso ao futuro. O que se passa aqui é uma caça ao tesouro, entre miúdos sem esperança e corporações gananciosas, é uma festa que não se esquece das coisas boas que existem fora dos óculos de realidade virtual e que nos lembra sobretudo porque é que Steven Spielberg é uma lenda, porque poucos conseguiriam em tão curto período de tempo fazer um filme sério sobre jornalismo, como The Post, e um blockbuster como este, um blockbuster como já não há muito. Como muitos de vocês, eu só vim aqui para escapar. Mas eu encontrei algo muito maior do que apenas eu. Você está dispostos de lutar? Help nos salvar o Oasis.